O VALE CORRETO Todo recalcado eu conheço só de olhar Está amarrado se tentar me atrasar Olho grande e olha, fica cego e não vê nada Deus é meu escudo, a minha vida tá brindada Contra o mal-olhado, ele é minha fortaleza Envia mandado, tu já vem com uma certeza E com fé o fé, com fé o será feliz Mas você prefere ter eu como inimigo Vai, tenta só se curto, seu azar é certo Deus é meu suporte, comigo o papel é reto Não fujo da luta, jamais fugirei da guerra Deus não me fez fruta, fez um homem aqui na terra Eu tenho sua luz, respeite a de quem brilhou Carrega a sua cruz, meu amor pela dor De todo guerreiro, quem que anda sempre ligado Em pele de cordeiro, camuflado, vem o diabo Vai, pode tentar, não esquece não Meu coração blindado, Deus é minha proteção Vai, pode tentar, mas vai travar o gatilho Ninguém pode apagar, quem já nasceu com brilho Vai, pode tentar, mas não esquece não Meu coração blindado, Deus é minha proteção Vai, pode tentar, mas vai travar o gatilho Ninguém pode apagar, quem já nasceu com brilho Ninguém pode apagar, quem já nasceu com brilho Vai, tenta só se curto, seu azar é certo Deus é meu suporte, comigo o papel é reto Não fujo da luta, jamais fugirei da guerra Deus não me fez fruta, fez um homem aqui na terra Eu tenho sua luz, respeite a de quem brilhou Carrega a sua cruz, meu amor pela dor De todo guerreiro, quem que anda sempre ligado Em pele de cordeiro, camuflado, vem o diabo Vai, pode tentar, mas não esquece não Meu coração blindado, Deus é minha proteção Vai, pode tentar, mas vai travar o gatilho Ninguém pode apagar, quem já nasceu com brilho Vai, pode tentar, mas não esquece não Meu coração blindado, Deus é minha proteção Vai, pode tentar, mas vai travar o gatilho Ninguém pode apagar, quem já nasceu com brilho Ninguém pode apagar, quem já nasceu com brilho Vai, pode tentar, mas vai travar o gatilho Vai, pode tentar, mas vai travar o gatilho Pra quê? Pra quê tanta inveja, mano? Vem que minha mãe dizia Tudo bate e volta, mano Invejei o cara Perdi a mulher Agora, sem emprego O que que eu vou fazer?